É isso mesmo, só não funciona nada não, sai do soco aí velho Olha o chute e PÁ Eiii, tomei um choque, ah velho E ai galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de Party Animals É o seguinte, vou sair no soco meus amigos Tô é o Fanny Leo aqui, peguei o TAC Consciência Fanny, boa tarde Olha o soco chegando Sai Gilles, sai Gilles Olha o soco chegando Tome Oxi, oxi, tiro da mão Vou ver meu velho Segura na tua esquerda Vem cá Tome Os caras brigaram ali velho O cara me matou Matou não, tem 3 levantado eu acho Tem que cair da arena pra morrer de vez Tem a vida ali em cima da esquerda Ah é? Eu sabia Gillesu Eu descobri ontem Ah não, o negocio caiu Você me deu informação interessantíssimo velho Ei não, sai, sai com esse pau Boa vez meu velho Meu irmão velho Ô Gillesu, você não vem na esquerda não Gillesu Isso é velocidade não Ô Leo, vai tomar aqui o entupidor Nossa, para Tome Eita, vem aqui agora você Vou jogar você aqui Nossa, eu dormi velho Vou pegar aqui o negocio Eu saia aqui A Sara ta no canto ali ó Cadai Fanny? Eu não consigo pegar Vou desentupir ela Bora meu irmão, levante Oxi Ficar nessa ai é Ôi, como é que eu pego esse tag aqui velho? Tô tudo meia hora aqui usar ele velho Oxi, bora ver todo mundo... Nossa, o que é isso? Nossa, vocês viram isso? Foi uma impressão minha Cara, deu um chutaço velho Vou dar um agora hein Olha que é o PÁ Tome 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 Ai eu to eu que tomei Põe seu conjunto é na hora de Sasuke agora Caraca, eu sou o Winocent Ai meu Deus velho Não, 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 pega que saia não Não pega que saia não Como é que eu uso arco e flecha? Mano, eu não consigo pegar ela não Ei, ei, pare Pare, sai com esse estupido pra lá Eu não peguei, eu não peguei Eu não peguei, eu não peguei Eu não peguei a flecha, tome, 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 cai, cai Pera ai Eu deitei com o Léo Ah é? Toma aqui ó Então pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, sai disso Vem aqui O que é isso? Agora eu sou o poderosíssimo Cobra Kai Ô, joga galera Gente, o cara pegou no chaco Sai 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 Cobra Kai Sai Cobra Kai Sai Cobra Kai Ai Cobra Kai Ei, pare, pare Bovei, bovei, bovei Olha o outro, os Cobra Kai aqui, vai brigando Mano, pare, acabei de levantar Morri Me solte, me solte, me solte, me solte, me solte Me solte, me solte Me solte Me solte Toma, me toma Fica de boa Cheio no céu Renécto, vem Dá um machado pra ele ai Fica de boa Fica de boa Ó o Fone, é um gato ninja, velho Toma, toma Toma Deixa ele do céu, deixa ele do céu Oxi, que isso, velho Cobra Kai ali Toma 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 Fala baixo pra ele não acordar, velho. Vai, Fanny. Pegou! Me... Vai, Fanny. Se pegar, já sabe. Ei! Calma, Fanny. Calma, Fanny. Calma, Fanny. Calma, Fanny. Caraca, velho. Calma, Fanny. Olha que sabade. Tá mirando, já. Errou. Tomou. Ô, cuidado, veneno. Veneno, veneno. Opa, Fanny. Dormiu. Dormiu. Cansou, cansou. Acabou isso. Diz aquele medo do cara saindo da viagem e levando o texto. De cara, lixo. Oxi, deu isso aí pra lá, mano. Ah! Que? Que? Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ah, velho. Não, não, não. Para, para. Os três tomou choca aqui em cima. Mano, eu morri, velho. Logo de início. Eu caí pra fora do mapa. Oxi. E o pior, não consegui subir de volta. Que nem volta. Meu, o Léo quase foi. Nem tão, velho. Deixa eu pegar. Meu, meu. Só tomou choque junto, velho. É o episódio de chaves. Todo mundo toca um no outro e fica levando choque junto. Vai, Fanny. Só aplica, Fanny. Aplica, vai. Aplica o diálogo nele, Fanny. Oxi, Deus ali. Nossa. Ele tá tentando que eu brumar, mano. Puxa o boi dele. Pô, será que dá pra puxar esse negócio aí, velho? Eu caiu, caiu também. Tomou um Shidori. Dá um Tommy. Tomi. 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 Ó a punição divina aí. Tomi. Vem. Dá ali, dá ali. Eu vou dar o meu irmão. Vou dar o meu irmão. Caraca. Mano, Tommy. Tomi. Tomi. Os caras bando assim. Pegar arma. É dois gatos contra o jacaré, velho. Olha, pegou os dois. Meu Deus, vou levar Fanny nos dois. Que isso? Que isso, Léo? Que fanny? Léo, sobe. Léo, tem que subir. Meu Deus. Bem pensado, bem pensado. Não soco, não soco, não soco, não soco. Opa. Shhh, dormiu. Não. Watch out, watch out. Riniu. Watch out, watch out. Dá voador, só tem que dar o suco. Dá um soco, só dá um chute. Mano, é pra chutar, tá ligado? Desculpa, mano. É porque o jacaré não tem pé, né? Sei lá. É pata. Morreu, morreu. Hoje está 2x0, velho. Vamos parar isso aí, velho. É, qual é? É, qual é? É, qual é? É o jacaré. É o que, meu, velho? Oxe, foi. É jacaré mesmo, velho. E não é que nem jacaré. Mano, para, para. Eu vou morrer de novo, de primeira, velho. Para, para, para. Para. Ei! Já tomou 2, ele ficou gelado. Ó, o taco ficou preso aqui no chão, velho. A saura de snap ali, ó. Vem cá. O taco ficou preso aqui no chão. Ó, a chave da chave. Ei! O taco ficou preso aqui no chão, velho. Que merda. Tome. Ai, fã... Caraca, alguém tira essa arma dela, por favor. Mota o moto, vai com calma. Alguém tem o tenzer ali fora, por favor. Caraca, alguém tem esse tenzer dela? Vai, que esse tenzer para lá! Ela só ficou dando jeito na... Ó, genioscato, genioscato, genioscato. Genioscato aí, com um monte de vida. Meu Deus, eu fui congelado. Agora, peguei ela. Ó, eu tenho uma dançada, mas será que tem um easter egg? Pera aí. Ó, puxa o nariz aqui desse aqui, bicho aqui, velho. Desse touro, puxa aqui. Ó, alguém pula. Puxa aqui, Léo. Eu vou puxar do outro lado. Ó, alguém... Derruba ele, derruba ele. Ó, puxa aí, puxa aí o negócio touro aí. Puxa aí, puxa aí, Léo. Segura aí. Puxa aí, eu vou puxar o outro. Vai que abre alguma coisa. Deixa eu puxar o outro ali. Cara, será que abre alguma coisa? A gente tá sendo trouxa aqui mesmo. Tô puxando. Tô puxando, é... É isso mesmo, só não funciona nada não. Sai de soca aí, velho. Olha o chute e pá! Eita, tomei o choque. Ah, velho. Eu, velho, deu o chute no cara tomando choque. Sai, meu, velho. Larga essa arma aí. Como é que eu sei chutar, né? Faixa preta, velho. Puxa, falou. Derruba ele, derruba ele, derruba ele. Iiii. Ih, faz o outro chute. Tô ligado que tá com mais vida, pô. Deixa eu botar que a gente ganhou duas, tá ligado? Pode ganhar três. Aí a gente deve combinar, né? Na mesma hora, pra um lado, pra sair no soco. Olha o chute. Léo morreu. Tá aí, pô, né? Puxa, beleza. Que isso? Olhe. Olhe. Opa! Não, não, não. Pare. Pare. Fiquei embaixo, fiquei embaixo. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí. Aí. Socorro. Eu achei que eu tinha te batido. Mano, como é que solta a arma, velho? Pelo amor de Deus. Tomamos junto, tomamos junto. Tomamos junto. Tomamos junto. Tomamos junto. Não, meu velho. Solta isso aí. Solta, meu velho. Bora, bora. Solta, solta. Pegar brinquedinho. Nossa! Desliguei o menino. Que isso, mano? Eu tava ali. Toma. Apertou o... Ninguém toca no meu bullse. Eita, desliguei lá. Você querê? Eu falei, ninguém toca no meu bullse. Deu som aqui, Léo, dormindo, velho. Espera aí, meu velho. Não! Véi, vocês se ferraram, velho. Peguei a melhor arma do jogo. Salta. Meu Deus, sai daqui. Olha aqui, ó. Dá um casaco, vai os dois. Tome. Reciclagem. Confiança. Cadê? Eu quero os outros, velho. Tome! Eu morri. E aí, fã, tudo bem? Toma aqui, o batu. Tom! Nossa arma é muito roubada, velho. É a pá, meu parceiro. Pá da... Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Peraí, peraí, peraí. Dá tiro nele, dá tiro nele. Dá tiro nele, dá tiro nele. Sai, sai, sai. Deixa pá, velho. Deixa pá, velho. Deixa eu dormir ali, ó. Minha hora agora, hein? Minha hora agora. Deixa eu peguei. Tome. Ninguém tá aí. Vai ser que ele complô nele, velho. Ele tá com a pá. Vai ser que isso. Nossa, voa aí muito longe. O fone vai viver. E aí, ela tá esperta, hein? Tome. Xenilson. Vai, Sara. O Tome! Eita, deu em fone, velho. Ah, deu só com fone. Boa. Puxi, dei... E aí, peguei, peguei. Pegou. E agora, quem levanta o primeiro, hein? Puxi, eu pulo seis aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Bora ver, meu velho. Sai, é? Sai, é? Não, 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 não. Puxi, fiquei vivo. Nasci pra viver, meu velho. Eu tô morta aí, velho. Tá comendo meu escudo, mano. Escudo humano, caraca. É escudo gatano, meu parceiro. É um gato. Ó, gente, você vai levantar só um aqui, ó. Calculei errado, calculei errado. Calma, Rony. Agora. Tomei. Vitória. É, cobra, cai. Nossa. Ainda tem que estar um mapa. Parece que estamos usando Florina, né? Ó, a foto aqui, ó. Show com licença, pessoal. Aparece aqui na foto, com licença. Com licença, moto, moto. Sai aqui. Sai, sai, sai. Faz dois, faz dois. Sai, sai, sai. Faz dois, faz dois. Sai daqui, sai daqui. Vingadores, iniciativa aqui. Leve o Fury. Leve o Fury, vem agora do meu vídeo. Iniciativa Vingadores, não. Olha, esse aqui é o Submarino, hein? Uma dica minha sobre esse mapa. Escale, velho. O Fury. Ah, lembrando que dá pra girar a câmera do mapa, tá? Oxi, eu vou embora, velho. Vocês aí sabem escalar. Bota o gato pra nadar, velho. Tomar banho, velho. Esse gato podre. Irmão do episódio. Opa! Eu dei um pinote e joguei jeito pra fora. Eu não morri, não. Dá pra ver ainda. O Submarino é gigante. Dá pra subir lá embaixo. Oxi, eu vou subir, velho. Bora ser o Pirata Somali. Ah, eu morri. Tá ligado que tu bateu na turbina, tu morri ali no final. Não, bate lá, pô. Bate lá, vai testando lá. Vai fazer isso, já tá vendo. Ah, mas deu até pena agora, velho. Aproveitar o novato ainda sabe jogar o jogo, eu vou como? Deu até pena. Pega ele, Léo. Ele tá aí em cima. Tá aí em cima. Tá aí em cima do que eu tenho não, velho. Deixa quieto. Vai, 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 vai. Dá um tiro nele, dá um tiro nele. Oxi, nele quem, velho? Deixa eu. Cobra cai. Boa, Léo. Sobe aqui, agora que a gente conversa. Olha, como ganha o jogo. Você fica aqui em cima. Ô, se apertar Q e S, você gira o mapa, tá? Eu sei. Como é que solta a arma aqui? Oxi, boa sorte, velho. Agora tu vai soltar, velho, ok? Agora tu vai tomar banho, velho. Tá na hora do banho do gatinho. Nossa, não sobe aqui, nem brincando. Vou explicar uma vez só como sobe, tá? Segura o botão esquerdo e o shift. Só faz isso que sobe. E segura o W também pra cima. E aí, deixa eu pegar isso aqui, ó. E aí, não dá pra fazer isso mesmo? E aí, desligou, desligou, desligou. Desligou, desligou, desligou. Peraí, deixa eu pegar isso aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Pirulito de jacaré não é bom não, velho. Oxi, pirulito de gato agora. Oxi, dormiu, Léo. Empurra, Léo, aqui, Fanny. Ai. Oxi, foi mal, Léo, foi mal. Cadê o Jínio, Nilson? Voando na água. Oxi, leva, leva. Cadê o Jínio, velho? Na água. Na água, vivo ou na água morta? Agora eu tô vivo. Oi, Fanny, foi mal. Bora ver, viu? Ô, pirulito de jacaré. Ai, doido. Bora ver, eu saio vivo. Bora, bora, pare, jogo, pare. Ai, morri, eu tava congelado. Cobra, cai. Deu e ia te mostrar o pirulito. Vamos sair daí, velho. Toma, meu fone. Ai, ai, ai. Que isso, Léo, comeu alguma coisa ali. Poxa, eu caí do barco sem querer. Que merda é essa? Caiu, foi. Vou te esperar aqui embaixo. Isso é bozinha. Ah. Vai. Deixa eu tô girando a minha cama toda errada. Não. Vai cair os dois, velho. Vai cair os dois, velho. Não, 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 não. Titanic. Vai lá pro final, gente. Toma ele lá. In the falling for you. Os gatinho lá. Ô, Jesus, vai escalar não, Jesus. Tô lá lá embaixo, Jesus. Vai morrer os dois já. Jesus, vai escalar, mano. Olha que safado. Sabe? Eu não sei escalar, velho. Ô, será que tu não escalou por causa do teu bico? Porque tem um jacaré, talé? Tem um bicão? Ah, eu sei não sei não. Não tenho o que falar, não. Deixe quieto. Lá vai, Leonardo. Gente, Fury. Que a foto aqui, que a safada. Só finalizar, só finalizar. Só finalizar, só finalizar. Tá pegando, mano. Fury, vai, Fury. Ele foi sozinho, velho. Nem pediu muito, meu bicho. Foi só, mano. Olha só. Eu fui jogar só e caí junto. Mano, né, ficaram vendo vocês aí, velho. Vambora. Ai, meu irmão. Eu vou pegar ele aqui, ele quer subir? Não, subir não, velho. Subir não. Mano, é subir, mano. Mano, é subir. É? É aqui, né? Ei! Ele te meteu faixa preta. Sai daqui, ô, guifo panda. Ô, devia ter um panda aqui, hein. Que isso? Quase perdeu o produto. Que que o foguete me sobrou, velho? Foi o foguete, foi o foguete. Que isso? É, galera, tem um foguete aí. Cuidado. É isso, eu não sei nada não, velho. Gato sabe nadar. Eu tenho medo d'água. Jou-Vito, o que é que tu tá fazendo aí, Jou-Vito? Vou fazer o que tu consegue. Eu vou te dar uma raquetada, Jou-Vito. Mande. Agora esse aqui é o negócio, subir a tempo. Bora. Bora ver, gente. Se conseguir subir, é tu. Meu Deus, velho. Meu bico atrapalha, cara. Ah, é a culpa do bico, né? Sim, minha boca é muito grande. Pra que esses olhos tão grandes? Ô! Ô! Ah, mas tu não perdeu. Vou ficar por aqui, meu Jou-Vinho. E aí, vai ficar embaixo? Ué, nada aí, potrão, jacaré. De rio, né? Não é demais. Mas de oceano, né? Vira o jacaré da oceano aqui. Bora, mano, bora, mano. Sobe aí, velho. Ai, como é tão bom ficar aqui em cima, velho. Se administra a vitória, tá ligado? Olha ele tentando subir. Pobre jacaré. Até parece que vai conseguir. Vai escorregar, mano. Pode soltar, vai. Solta, solta. É menos doloroso. Não vale a pena, não vale a pena. Ganha na próxima, pô. Ganha na próxima. Vai, vai. Larga aí, velho. Vai pra quem ganhar, pô. É só uma coroa, velho. É só uma coroa, mano. Solta e vá. Desiste. Aceita seu destino, cobra cai. Última fase agora, hein, galera. Essa última fase é mais legal. Mentira, é até média, mas... Ó a música de Dona Florinda. Ó o professor Girafales. Uma foto, com licença. Ó o toco aqui, ó. E aí, galera. Ai, tudo bem? Sou o João Vitor. Caraca, velho. Caraca, velho. Ignorância, hein? E jogador de Renekto. Faz o final, amigos, agora, hein. Amigos. Postar a foto no Instagram. O gigantesco apagado ali no chão, com a barriga pra cima. O show pirulito aqui, meu, velho. Isso é o melhor mapa, velho. Assim, né? É aquele outro que eu ganho, né? O chininho está de sair daqui, velho. Olha a pá ali. Ih, rapaz. Pode pá! O outro ali já voou, já é. Já fui, velho. Tá aí uma fase que eu não ganho. A Saura tá com a pá. Vai, Saura. Nossa senhora! Nossa, que foi isso, velho? Que foi isso, mano? Sem coração, velho. O cara deu um levantamento aqui olímpico, velho. Vai jogar. Já era. Já era, já era. Sem noção. É o MC Jacarezão. Ah, tu também tá com o combo do teu amigo lá no piloto da Tana, né, velho? Sai daí, sai daí, sai daí. Tome. Ah! Ele caiu sozinho. Para, para, para. Eu caí sozinho, velho. Ô, mano! Isso é o chave. Ô, chininho, você vai ganhar isso aqui tudo, velho? Você só pegou a pá. Ela ia voltar pra lascar. Não, 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 eu vou pra longe de vocês, velho. Sou amiga de vocês não, sai. Eu também sou amiga de vocês não, vou ficar aqui no canto aqui. Vou matar Léo aqui. Deixa eu tomar cuidado. Ô, não corre aqui não, velho. Isso é um avião, tá ligado? Ô! Deligou, deligou. Dormi, dormi, dormi. Para, para, faz silêncio, faz silêncio. Dormi, dormi. Ô, chininho, sumi focando, velho. É um safado. Dormi, dormi, dormi. Cadê o Fanny? Fanny? Cadê? Sai! Corno! Nossa, que safado. Ô, ô, junta agora, vamos ter uma foto aqui. Vou postar no Instagram, vai, vai, junta, junta, junta. Junta, junta, vem aqui pro meio, vem aqui pro meio, vem aqui pro meio, vem aqui pro meio. Aí, Léo ficou dentro da terra! Léo, some, mano. Vem aqui, Fanny. Tá aqui, dá o RUD, Fanny, é o RUD. Olha lá, Léo. Ai, gente, não tira foto com esse cara aí, não. Bom, galera, espero que você tenha gostado e gostou do seu like aí embaixo. Foi muito bom, o canal é o canal que está assistindo esse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Fui!